Caros amigos, eu sou Maria. E trago a vocês uma energia gentil. Vocês precisam disso. Porque foram feridos pela vida na terra. Essas feridas podem às vezes se tornar tão profundas que vocês perdem o caminho aqui. E se perguntam se conseguem encarar esta vida. Vocês se perguntam se conseguem suportar. E qual é o significado de tudo isso? Primeiro, quero convencê-la de quão grande, corajosa e linda você é. Gostaria que você pudesse se ver através dos meus olhos. Vejo o coração da coragem e determinação em você. Apesar de toda a dor que você passou, há uma chama dentro de você. Um impulso interior para encarar esta vida. Você é como um pássaro, um lindo pássaro celestial, que foi aprisionado em uma prisão que é escura, mofada e úmida. No entanto, você veio para fazer algumas coisas naquela prisão. Você veio para resgatar uma criança que está escondida em um dos seus cantos. Aquela criança foi hipnotizada pelo medo, pelas ideias restritas de outras pessoas, pela sociedade ao seu redor. Aquela prisão não é real, mas a criança é. As paredes são muito fortes e o quarto é muito escuro. Você veio para redimir esta criança. Há uma maneira de sair daquela prisão. Mas primeiro, você tem que encontrar a criança. Imagine que você está presente naquele quarto escuro, na forma de um pássaro ou de um anjo. Seu corpo, sua essência, irradia a luz. Naquele espaço úmido e mofado, você emana uma luz suave e azulada. A criança vê aquela luz e sente algo surgir em seu coração. E reconhece em você a energia do lar, da confiança e da luz. Para esta criança, você agora diz, saia, venha para mim. Eu sou sua mãe. Sinta essa energia materna dentro de você. O calor em seu coração. A empatia que você tem por aquilo que é vulnerável. Por aquilo que está distorcido e quebrado em você. E também nos outros. Sinta a gentileza em seu coração. Todos vocês carregam essa energia materna em vocês. Eu era uma representante dessa energia materna na vida na Terra. Quando era a mãe de Yeshua. Mas é uma energia universal. Uma energia que dá vida. Que protege. Mas também dá liberdade. Esta energia vem até você. E é meu desejo mais profundo. Que você a reconheça em seu próprio coração. Porque você tem tanta necessidade dessa energia para se curar. Deixe a criança agora vir em sua direção. E cumprimente-a com seus olhos e suas mãos. Talvez a criança se sinta negligenciada. Esteja assustada. Ou hostil, triste ou vulnerável. Olhe para ela. Quando você aceita a criança completamente do jeito que ela é. Você é como ela. Você a reconhece como você mesmo. A criança interior não é uma coisa separada. Um ser separado. É um aspecto de você. Do seu eu terreno. Mas por que você, como ser humano, é inclinado a suprimir ou negligenciar suas emoções? Uma parte de si mesmo ficou presa. Porque não conseguiu mostrar sua espontaneidade. Então pode ajudar a visualizar a criança interior. E encontrá-la dessa forma. Mas lembre-se de que você é um com essa criança. Ela é a vida espontânea em você. Suas emoções, suas paixões, são parte da própria vida. Agora sinta a energia vital dessa criança. A inocência e a alegria original. Toda criança tem alegria e vontade de viver, explorar e experimentar a vida. Deixe a energia vital original desta criança retornar ao seu corpo e ao seu campo energético. Não a dor e o fardo do passado, mas a vibração e inspiração originais desta criança. Perceba que esta criança é indestrutível. Você passou por muitas vidas com muito trauma e dor. No entanto, a criança em você ainda quer viver, mas precisa do seu cuidado. Por essa razão, você deve envolvê-la com o seu amor e voar para longe, junto com a criança, dessa prisão úmida. Apenas procure encontrar uma maneira de fazer isso. Talvez as paredes caiam sozinhas, ou uma janela se abra, mas você encontra uma saída. Então abra as suas asas e permita-se flutuar no ar e se sentir livre. Sinta-se protegido pelas asas poderosas deste pássaro ou anjo. Saiba que você é verdadeiramente carregado em sua vida. Você não precisa passar por isso sozinho. Quando você ouve seu coração, há forças ao seu redor que querem ajudá-lo uma e outra vez. Você precisa se sentir livre para cometer erros. Porque cometer erros é muito humano. Você está aqui para aprender, ou melhor, para brincar e experimentar coisas. E você pode tropeçar e cair ao fazer isso. Permita-se essa liberdade. Assim como uma criança aprendendo a andar ou andar de bicicleta. Você pode cair e ter os joelhos ralados, mas não seja tão duro consigo mesmo sobre os erros que cometeu. Lute de volta e sinta o apoio que você recebe do universo. Sinta-se carregado pelo vento da vida. Muito obrigado pela sua atenção. Sinta a energia do amor reunida aqui ao seu redor. e sinta-se carregado.